O Programa Ambiental Cooper Tradição em parceria com o IAT está promovendo encontros denominados Praticando e Preservando o Meio Ambiente. O primeiro foi na comunidade de Passo da Ilha, reunindo produtores de Fazenda da Barra, Linha da Maceno, Linha Soares e Nossa Senhora da Saúde. O Programa Ambiental tem por objetivo orientar os agricultores sobre as boas práticas ambientais junto às suas propriedades. Muitas vezes ações simples dentro da propriedade podem estar preservando a questão de nascentes, a questão das reservas legais que a propriedade deve ter, o manejo de culturas para a questão da proteção do solo. Então são várias questões de práticas ambientais hoje que fazem uma diferença enorme no contexto ambiental da propriedade. Para a chefe do IAT em Pato Branco, Flávio Stapiv, o projeto leva informação aos agricultores buscando melhores práticas ambientais, observando-se as leis em vigência. Como licenciamento ambiental, áreas de preservação permanente, os tipos de licenciamento são necessários, o cadastro ambiental rural, entre outros temas de relevância, para que todos se regularizem e contribuam com a sua parte. O projeto ambiental será desenvolvido pela Cooper Tradição em toda a sua área de ação. Música Música A CIDADE NO BRASIL